A CIDADE NO BRASIL 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 Já está preparado Viver de longe, longe, dia passado Se não ali capaz de fazer paz e aplaudo Por todo um homem que quer criar cobertas Se alarga tudo Já está preparado Segui, segui pro coração Segui-nos tudo do flat Calparás que pensei e se o coração está quebrado Mundo, de coração partido Mundo, vai um pouco marido Também é nota muito e boa e pouca esposa Neste mundo limpo é muita gente que a vida Minha cabeça não se sona e terapia Pedidos e pedidos de desculpas Dias seguintes torno a corda com as culpas Mundo e corte com continuação Puxa e tira o coração E pronto, finalmente O coração já concorre com o meu mente E já concordo já E já concordo, mas Oh! Viver de longe, longe, dia passado Já concordo, quase, até que ele South! E meio de longe, longe, dia passado E meio de longe, longe, dia passado E meio de longe, longe, dia passado E meio de longe, ela Que quer te acordar Se alarga tudo Já está preparado E bem de longe, longe Dia passado Chegava, liga Mas e partia plano O cor do homem Que quer te acordar Se alarga tudo Já está preparado Já está preparado Oi amei 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 Bem de longe, longe Dia passado Chegava, liga Faz e partia plano O cor do homem Que quer te acordar Se alarga tudo Já está preparado Já está preparado Obrigado Obrigado